Gente, estou tentando gravar esse vídeo para vocês e está praticamente assim, quase que impossível Porque os gatos estão atrapalhando, porque o cachorro está atrapalhando, o vizinho está gritando, berrando Não, não é nada disso, é o frio gente, o frio, não estou conseguindo gravar porque a temperatura está caindo cada vez mais Não sei vocês gente, mas eu não sou fã de frio, gosto de calor, óbvio que o meu excesso não é tão bom Mas frio não é minha praia, não adianta Como tem um pessoal aqui que gosta muito que eu fale dos produtos que eu uso, os meninos, as meninas E hoje eu resolvi fazer um vídeo de produtos que eu comprei esse ano que eu não volto, não compro mais Inclusive eu quis incluir um perfume, o Looko Forever, que tem até resenha dele aqui gente Esse perfume aqui, ele é só bom na hora Então gente, não que ele seja ruim, entendeu? Mas em questões de duração ele não dura praticamente nada, nem uma hora esse perfume aqui dura Teve gente que gostou, mas eu vi boa parte do meu grupo, da turma que resenha perfumes Que não achou isso aqui uma água de chuchu O perfume é caro, não é barato Eu falo assim, caro né, acima de 100 conto É bem carinho já, pra um perfume que não dura nada Nada contra o cantor viu gente, não é contra o cantor jamais Mas a embalagem do perfume dele é linda E o Luca Badge, que é um das coleções de perfumes, é um que a linha dele é bem grandinha Eu acho excelente Agora esse Forever, que realmente é uma aguinha de chuchu Linda embalagem, lindo frasco, diferenciado Mas como perfume pra mim, eu não compraria de novo Gente, eu não sei se é pessoal Eu não sei, provavelmente sim As empresas de cosméticos devem olhar, obviamente né As pessoas que fazem resenha Eu acredito que eles olham mais pros grandes Eu que ainda não sou tão grande aqui no Youtube Eu acredito que eles não devem olhar assim né Sei lá, o departamento de marketing, essas coisas E devem olhar a gente fazer resenhas Mas eu acredito, às vezes, que eles podem até olhar Porque eu faço resenha, às vezes, de determinado produto Que o pessoal do Youtube aqui não costuma fazer Esse Elixir aqui mesmo É um Elixir que foi lançamento, eu acho, no começo do ano E tem resenha dele aqui no canal Elixir revitalizante de melancia e água de coco Da Abelha Rainha O que eu tô querendo dizer, gente Porque eu, às vezes, eu falo mal do produto aqui Principalmente da Abelha Rainha Eu não falo mal do produto Tem produtos delas, são excelentes Como vocês falam Como em diversos vídeos meus aí Que tem produtos da Abelha Rainha Eu falo bem Mais bem do que mal até, né Mas quando eu falo que eu não gosto Como esse aqui, que eu acho que ele é um falso hidratante Promete ser bem tratante Mas pra mim não é E o que eu tô querendo dizer Toda vez que eu chego com um produto novo da Abelha Rainha Eu marco eles lá no Instagram E eles não postam as minhas coisas no status deles Sabe? Eu vejo que eles visualizam O meu Stories Que nem eu fiz uma foto linda aí Com os lançamentos aí dos multifuncionais Sabe aqueles sprays de ambiente Que tem vídeo aqui no canal deles Eu postei lá no YouTube a foto No YouTube não No Instagram No Stories a foto E eles não postaram Repostaram No Stories deles Não que isso, né Não tem a ver Mas eu já fiz várias postagens Lá da Abelha Rainha Marcando o Instagram oficial da empresa E eles não repostam Fiz cada foto bonita E eles não repostam Repostam umas fotos lá Nada a ver Uns vídeos nada a ver E as minhas eles não repostam Então eu acredito Que eles Possa ser Que eles estejam olhando Os meus vídeos aqui no canal Pode Pode acontecer Apesar de ser pequeno No canal ainda Mas eu acredito Que eles possam estar olhando Esse lixir, gente Que eles falam que é hidratante Pra mim não hidrata nada Você tá passando Só um brilho No seu rosto Só Sabe? E mais nada Tem um cheirinho de melancia Levinho Gostosinho o cheirinho Mas pra mim O que eles falam Que o produto hidrata Isso, aquilo Não é nada É só o dinheiro jogado fora Isso aqui, entendeu? Então pra mim Isso aqui Foi uma bobagem Gente, tô usando Esse Renew Tratamento duplo Antisinais e marcas de acne Era o meu sonho A empresa Trabalhar Com a linha Renew Para acne Nossa Quando eu vi Que lançou Esse produto aqui Eu falei assim Claro que eu vou comprar Esse é o meu segundo produto Da linha Renew De tratamento de acne Já tá vazio Acabou Eu não vi a hora De acabar ele também Gente Mas Vamos dizer Que eu acho Que eu senti Mais hidratante Do que a função dele Que é acabar Com as acnes Então pra mim Eu não vi Muita diferença Esse produto aqui Não É um produto caro Entendeu? Obviamente tem produtos Mais caro que ele É um produto Que eu acho Que tá 130 reais Ou 139 reais Não lembro agora o valor Mas é um produto Bem caro Esse é o meu segundo Porque quando eu lançou Eu comprei dois Mas pra mim Não fez diferença Nenhuma Então vamos dizer Que um meio Arrependimento Sabe? Como hidratante Eu achei que tá aqui bom Mas pra dizer que Vai acabar com as marcas De acne Esse daí pra mim Não funcionou Se você conhece Alguém aí Que Adorou Porque funcionou Pra essa função De eliminar as acnes Deixa saber aí Nos comentários Se você mesmo Gostou desse produto Testou Me fale sobre ele Aí nos comentários Que pra mim Esse produto aqui Eu não repito mais Só se vier Algum preço aí Muito bom Às vezes vale a pena Até tê-lo Mas pelo valor Que ele tá agora Cheio Nossa Não perco meu tempo Gente Tem também aqui Da linha Cuide-se bem Do Boticário Esse alívio Sabonete líquido Vaporizador Gente É um produto Que lembra Acho que Meio que Vick Sabe? Derrete na hora Do banho ali Que você passa Sabonete na hora Do banho ali Meu Deus do céu Causa um ardor Sabe? E às vezes Se você está Com alguma pele Que você nem vê Que tem talvez Um arranhão Um machucadinho Isso aqui Arde pra caramba E nem é por isso Né? Que nenhum cosmético Você deve usar Em partes Assim Que né? Que esteja machucada Ou lesada Mas É um produto Assim Que eu não vi Nada De diferente Nada de legal Também não Eu acho Que é um produto Caro Na época Eu paguei Trinta reais E que Não tem Assim Nenhum tipo De função A única Coisa Boa Dele Assim Que ele lembra Um pouquinho Do Vick Né? É que Ele parece Que dá Uma aliviada No nariz Entupido Isso eu já senti Mas Como isso Acontece Comigo Mais no frio O nariz Está entupido Do que No calor E o calor Fala que a ação É refrescante Mas gente É só na hora Do banho Mesmo Lá dentro Do chuveiro Fora isso Não tem Nenhum tipo De sensação De alívio De conforto Para mim Isso aqui Foi Perda de tempo Não achei legal Essa linha Alívio Do Boscari Não Eu gosto Da marca Mas esse produto Aqui Para mim Não valeu a pena Ter comprado E eu sempre Compro Duas Três Para deixar Já estocado Para mim Mas Me arrependi É um produto Somente Para você Ter um Para quem gosta Também Né? Um cheirinho Meio Assim Mentolado Só para isso Mesmo Mas dizer Que esse produto Aqui é bom E para Para que ele fala Que causa conforto Essas coisas Só se for mesmo Na respiração Ali Para aliviar o nariz Entupido Agora Para a pele Em geral Assim Não achei Legal Achei Até um Pouquinho Sabe Ardido Demais Então Esse aqui Para mim Também É um produto Que eu Não compraria De novo Gente Portanto registrado Na portaria Da Anvisa Aí é isso Né? Abelha Rainha Vocês Não sei Se vocês Assistem Meus Vídeos Mas Depois Que eu Marco Gosto Dos produtos Marco Com vocês Lá No Instagram E vocês Não Me Repostam Né? Acho Sacanagem Isso Mas Está Aí Um Produto Que não Encontrei Na portaria Da Anvisa Arrisquei De usar Até o Fim Eu Não Usei Na minha Face Mais Usei Nas áreas Assim Joelhos Nos cotovelos No braço Troquei Por um Outro Produto Na Época Mas Eu Não Encontrei Um Produto Registrado Na portaria Da Anvisa Então É um Produto Aí Que pode Ser Que registram Já Esteja Registrado Até o Momento Desse Vídeo Mas Eu Não Vou Me Arriscar Comprar Mais E Fora Que Ele Formou Na Minha Pele Às Vezes Quando Você Abriu O Produto Ele Sai Uma Aguinha Primeiro Uma Aguinha Depois O Produto Achei Até Estranho Essa Aguinha Sai Junto Com Rua Eu Vi O Produto Tudo No Meu Rosto De Novo Eu Achando Que Tinha Espalhado Achei Estranho Aquele Efeito Sabe Que Tipo Assim Eu Passava Em Casa O Produto O Produto Tinha Sumido Eu Ia Pra Rua Depois Voltava O Produto Estava Tudo Ali No Meu Rosto Novamente Estava Branco Esbranquiçado Eita Que Que Foi Isso Então Achei Muito Estranho Isso Ter Acontecido E Não É Um Produto Tão Baratinho Acho Que É Quase R$40 Mas É Uma Coisa Que Eu Não Compraria De Novo Vamos Ver Se Melhor A Abelha Rainha Ou Se 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 Registram Também Ai Gente Isso Aqui É Uma Tremenda De Uma Bobagem Também Creme Clareador Facial Masculino Da Abelha Rainha Com Vitamina B3 Mascarinho Vou Abrir Para Vocês Eu Nem Usei Ele Direito Mas Como É Facial A Cor Dele Assim Café Com Leite Diferente Né E Como Ele Facial Mas Eu Não Uso Na Face Eu Uso Ele Mais É Joelhos E Cotovelos Para Desperdiçar Um Produto Que Perdi Tempo Carinho Que Pra Mim Isso Não Clareou Nada Então Isso É Só Um Produto A Toa Mesmo Sei Lá Nunca Vi Isso Aqui Cara Eu Comprei Para Testar Mas Para Mim Não Adiantou Foi Nada Nota Zero Para Esse Produto Aqui Então Eu Estou Utilizando Ele Mais Nas Areas Que Fica Mais Ressecadas Só Para Gastar O Produto Mesmo Então Tanto Diferente Diferente Vou Mostrar Um Outro Aqui Muito Diferente Dessa Linha Clear Pele Viu Abelha Rainha Abelha Rainha É Esse Produto De Vocês Aqui Nunca Pode Sair De Desse Circulação De Vendas Do Mercado Esse Produto De Vocês Aqui É Nota Mil Excelente Amo De Paixão Esse Creme Clareador De Vocês Da Clear Pele Mas Não Faz Mais Produtinho Assim Não Sabe Nada Vê Esse Produtinho Assim Não Faça Mais Mas Esse Daqui Gente Perfeito Tá E Um Produto Da Colortrend Que É Um Primer Facial Efeito Mate Que Todo Mundo Gosta Baratinho E Nem Se Vende Ainda Esse Produto Mas Gente Vocês Gostam Desse Primer Aqui Mesmo Eu Não Vi Nenhum Tipo De Efeito Mate Nesse Produto Eu Não Vi Nenhum Tipo De Tipo Assim Nossa Deixou Ali Tal A Make Fodástica Sabe Mas É Uma Coisa Assim Só Que Abragalho Mesmo Uma Coisa Que Você Pega Na Bolsa E Passa Sabe Ou Você Sempre Quis Usar Um Primer E Acha Os Outros Primers De Outras Marcas Ou Poderia Melhor Mas Isso Aqui Para Mim Não Do Nota Zero Mas Também Não É Um Dos Melhores Do Mercado Tá E Gente Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo De Hoje É Um Vídeo Só Falando Um Pouquinho Mal Mentira Falando Mal Um Dos Produtos Que Você Que Eu Não Compraria Novamente Você Já Usou Alguma Coisa Desse Daqui Ou Você Já Comprou Produtos Aí Que Com Certeza Já E Se Arrependeu Depois Me Conte Aí Deixe Saber Me Conte Nos Comentários Então É Esse Gente É O Vídeo De Hoje Para Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixa Se Inscreva No Canal Se Você Caiu De Para Quedas Ative O Sininho Para Você Não Perder Nenhum Vídeo E Até A Próxima Gente Se Agasalho Tá Frio Demais Tchau Tchau